Mas de bicicleta? E as pernas não doem não? Vocês estão pagando a promessa? Tamo prometendo é nada, vice. Qual foi o maior perrengue? O maior perrengue foi o trecho no estado do Pará Onde a gente pedalou vários dias por regiões de fazendas De plantações de soja, onde não tinha muito apoio A distância entre cidades era muito grande Média de 80 a 100 quilômetros Sem sombra, por conta das monoculturas E difícil conseguir água Difícil encontrar lugar para parar Para poder preparar as nossas refeições Assim, uma sombra Ou um lugar que fosse minimamente confortável Onde a gente pudesse sentar Para colocar as nossas coisas Para preparar o rango E foram vários dias Um trecho muito longo Muitos dias nesse processo Com sol intenso, calor intenso E quilometragens muito grandes Pedaladas em cada um desses dias Isso se estendeu não só pelo estado do Pará Mas também pelo Tocantins E ainda pelo Goiás A mesma situação De agro, de fazendas De monoculturas Sol intenso, calor intenso Distância longa entre cidades Então acho que esse foi O trecho de maior perrengue Que a gente passou na viagem E quanto chove? O que vocês fazem? A gente procura se abrigar em algum lugar Procura um abrigo Se não encontra, se não existe Nós temos o nosso abrigo Que é uma lona preta Essas encontradas em lojas De material de construção E a gente abre essa lona Sobre as nossas cabeças E sobre as bicicletas E ali ficamos até que a chuva passe E às vezes a gente faz panqueca De flocão e goiabada Debaixo da lona É muito perigoso, né? Tem muita gente ruim nesse mundo É, é verdade Há muitos perigos em todos os lugares Inclusive dentro de casa E tem realmente muita gente ruim Mas o número de pessoas boas Pessoas que fortalecem Pessoas que querem o bem Pessoas do coração bom É um número consideravelmente maior Do que o número de pessoas ruins Quantos pneus vocês já gastaram? Já perdemos a conta De quantos pneus gastamos Mas não foram muitos Foram muito menos Do que a gente imaginava Que gastaria Mas a gente deve ter gastado Nesse percurso Pelo menos Quatro pares de pneus Quatro pares Então é isso Quatro pares de pneus Mais ou menos E câmera de ar? Câmera de ar Câmera de ar E sim foram muitas Incontáveis Sei lá Mais de quarenta Ou cinquenta Porque muito furo Muito remendo E a câmera Muito mais frágil Dura muito menos Do que pneu Então câmera de ar Foi bastante E pra lavar roupa Como que faz? Lavar roupa É aquele processo Hoots É imposto de gasolina Na hora do banho Ali você já aproveita No chuveiro mesmo Já lava sua roupa Em algumas situações Na pia E aí é aquele processo De tentar Não deixar sua roupa Encostar naquela pia Imunda Enfim E outras vezes A gente lava a roupa Quando tá em apoio Na casa das pessoas E outras vezes Não lava Repete E como que vocês sabem A rota? A gente não sabe Tô brincando É A gente geralmente Coloca a rota Pelo Google Maps Coloca a rota Analisa Rota pra bicicleta Rota pra carro Nos últimos tempos Optamos mais Pela rota pra carro Porque a rota pra bicicleta Às vezes Acaba Colocando a gente Em roubadas Mas A gente procura Sempre conversar Com a população local Conforme a gente Vai andando na estrada Sempre tem uma oportunidade A gente pergunta Pra uma pessoa Oh e essa estrada Como é que é? Tá Tem acostamento? Tá em boas condições? E assim a gente vai Se direcionando Se orientando E tem dado certo Que tipo de roubada Que o Google Maps Te promove? Roubadas como Single tracks Estradas que já não existem mais Talvez existia um acesso Em algum lugar E agora só existe um matagal E o Google te fala Pra ir por ali E é um matagal Que não tem acesso Ou às vezes Ele te joga Numa escadaria Com 500 800 degraus Assim Morro acima Que é impossível Difícil de subir Até sem bicicleta Com 50 quilos E imagina Com uma bicicleta Com 50 quilos Várias roubadas Promovidas pelo Google Maps Tem que ficar esperto E qual foi o lugar Que vocês mais gostaram? Eita Muitos lugares Nós gostamos muito Alguns lugares Nós tivemos oportunidade De conhecer melhor Conhecer melhor O lugar A cultura A comida O sotaque Então isso aconteceu Por exemplo Na Chapada de Amantina Teve uma cidade Que nós ficamos 40 dias Então gostamos muito Isso aconteceu também No Pernambuco No Pernambuco Vários lugares Nós ficamos um mês Depois 15 dias Depois uma semana Natal também Nós temos um carinho Muito grande Foi a mesma situação Belém Palmas E a gente sempre fala Que se a gente tivesse Que morar em um desses lugares Ia ser difícil escolher Porque a lista Segue muito grande E a família? A família Fica Apreensiva Falta perder O juiz Mas Ao longo de dois anos Já estão se acostumando Com a ideia De a gente viver Na estrada Viajando Conhecendo Acho que já estão Se acostumando Será? Quantos quilômetros Vocês pedalam por dia? Isso depende muito Depende das cidades Que a gente tem apoio Das cidades Que a gente tem interesse Em conhecer Mas a nossa média Nos últimos No último ano Eu diria Normalmente é 100 quilômetros Por dia 100, 120 Por aí Mas nem sempre foi assim No início A gente levava Oito horas Para pedalar Trinta quilômetros E chegava No final Só o pó da abe Qual foi a situação Mais inusitada Que aconteceu Na estrada? Puts Acho que Algumas Mas tem uma Que a gente Nunca esquece Que é De quando a gente Ganhou Uma pedra De uns Dois quilos Mais ou menos De um senhor Que antes Tinha nos Abordado Falado Umas mensagens Subliminares E depois Ele deu Para a gente 100 reais E isso Ele saiu Entrou Numa casa Assim A gente Estava na porta De uma padoca Fazendo o nosso Café da manhã E ele retornou Com uma sacola Colocou essa sacola Do lado Do nosso Fugareiro E falou Que aquilo Era para a gente Vender Lá na frente E aí Ele deu as costas Saiu Falou mais Algumas coisas Assim Que ele tinha Vencido sete guerras Enfrentado Não sei quantos Leões Tigres Três Pratos de Trigos Trigos Tristes E que Aquilo era Para a gente Vender Lá na frente E depois Que a gente Abriu a sacola Era uma pedra Uma pedra enorme De uns Dois quilos Pelo menos E ainda Levei essa pedra Por um Trecho da estrada Por alguns Quilômetros E depois A gente Constatou que Havia mais Dessa pedra Pelo caminho E aí A gente Resolveu Deixar ela ali Junta com As parentas E aí Essa foi uma Assim Das situações Mais inusitadas Qual foi o lugar Que vocês Mais gostaram A padaria Tem algum Desses lugares Que vocês Morariam A padaria Deixar ela ali 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 Obrigado.